Música Gente, meu nome é Joana, eu trabalho aqui no Museu da Língua Portuguesa e hoje eu vou estar acompanhando a visita de vocês. Estamos aqui para aprender um pouco mais da cultura da língua portuguesa. Alguém aqui já veio para o museu? Já. Já? Ah, quando que vocês vieram? Ano passado. Ano passado, no Machado de Assis. Ah, vocês viram a exposição? Eu não conheci o Museu da Língua Portuguesa, é a primeira vez que conheço. A gente vai saber um pouco mais sobre a origem da língua portuguesa, certo? Um pouco mais sobre a cultura, o que influencia essa língua e o que mais? Eu acho que eu vou ver como que foi a língua portuguesa, como começou, as primeiras letras, vai ser muito legal. Estou esperando ver livros interessantes, conhecer autores e aprender muito mais sobre a língua portuguesa. O primeiro contato dos portugueses aqui no Brasil foi com o Tupinambá. Um foi aprendendo a língua do outro, que eles foram experimentados. Isso mesmo. Nos primeiros anos de colonização, a gente vai ficar sabendo que teve uma língua que foi intermediária, que era justamente o Inhangatu, que eles usavam para se comunicar. Aqui no museu, elas vão conseguir ter um pouco mais de acesso à forma e às origens da nossa língua. E de uma maneira um pouco mais visual e tátil, né? Então, elas vão poder brincar com essas palavras, formar novas palavras que elas já conhecem, algumas que elas não conhecem, né? ouvir como que ela é pronunciada na origem. Tudo isso vai estimulando as crianças. Esses computadores são sobre o quê? Eles têm um monte de palavrinha caindo, como vocês estão vendo, e cada um deles vai ter origens diferentes, tá? Como que vai funcionar esse computador? A gente vai clicar numa palavrinha e o computador vai falar para a gente como que é a pronúncia dessa palavra hoje, tá? E o que que ela significa. Olha que legal! O Sérgio Corrêa da Costa, o embaixador, ele pegou várias... fez um livro com várias palavras que ele considerava sem limites linguísticos, tá? Então, ele acha que elas não têm fronteiras. O que será que significa isso, gente? Ela nunca vai mudar. O Sérgio Corrêa da Costa considera a piercing uma dessas palavras que não têm um limite. Ou seja, ela pode ser falada em inglês, em português, em francês. A mesma coisa, piercing, e o significado dela permanece sempre o mesmo. Tem muita coisa que a gente aprende. E a gente sai para conhecer coisas diferentes, é muito bom. E aqui a gente aprende mais. Acrescenta muito essa experiência, porque eles vão... Eles vivem, sim, em coisas diferentes, né? Que vão ajudá-los no dia a dia da vida deles, né? Foi legal, porque ela explica direito. Como que funciona esse jogo? São três mesas que a gente vai ficar com a mão sobre ela, não em cima, tá? O que mexe as palavras é a sombra e não a mão. Vão estar separados em sufixos e prefixos. Assim que a gente juntar a palavra, a gente para, porque vai ter ou uma explicação ou um vídeo sobre isso. Gente, que palavra vocês formaram? Vestículo, genético... Vestículo, fuzil, hãn? Formiga. Formiga. Gatiota. Gatiota. Nossa, quantas! A gente tinha que pegar e juntar as palavras quando a gente conseguia juntar só com a sombra da mão, a gente sabia o significado, como era em francês, italiano, a sua origem. A gente aprende várias culturas, a origem das palavras, de onde as palavras vieram, palavras diferentes que a gente nem sabia que existia. Os alunos não aprendem só lendo livro, só com a lousa e uns dias. Ele saindo da escola, ele também consegue aprender bastante, então isso ajuda o professor também. Legenda Adriana Zanotto